Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área dando continuidade a minha cobertura da E3 2016. E quem for jogar Final Fantasy XV, no Playstation 4 e tiver um Playstation VR, vai poder experimentar o game de uma forma única, pela perspectiva da realidade virtual. Foi apresentado na conferência da Sony esse trailer e na parte final ele indica que em certos momentos vai dar para jogar com o Playstation VR em primeira pessoa, controlando um dos amigos do Noctis, o Prompto. Confere aí o vídeo e comenta o que você achou dessa novidade, lembrando que o Final Fantasy XV chega dia 30 de setembro para Xbox One e PS4. E não deixa de se inscrever aqui no canal que ainda tem muito conteúdo da E3 2016. Até mais, valeu e tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.